Música Existe outro lado do estrago que é feito Quando o que é vendido como perfeito é comprado E dá o agado de olhos vendados sem sal nem fermento Por fora a bela viola por dentro com polorento Entra achando que vai ajudar a votar Todas essas coisas no lugar Insiste em acreditar que está jogando o jogo E quando vê é o jogo que está jogando você Tenta frequentar sem julgamento Pagar no meio de cobra passa a produzir veneno O jogo é caçoeiro, confundiu a minha crença Já não sabia se eu era parte da cura ou da doença Onde estou? Se a paz é ser tão perfeito, quero o que é meu Contra a mão E nego esses molestero O mundo gira e passa aqui Gira, 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 geral se admira Quem não é com os que me vira deixando nos nivelar por parte Ira, 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 quem pode atira? Mas se errar na mira, se retira ou se prepara Pesculatos, porque eu me acho, não acho Não servirei de capacho Tenho espaço pra macho Querer me definir Escrevo mesmo e despacho Pra luz até a chuva Tô na mira e relaxo O mundo gira e passa aqui Concessões e escolhas pra sobreviver Pode não parecer Mas a vida aqui, amigo Quantas vezes se mostrou dura Eu sei que só os ratos conhecem fatura Que se brilha algumas vezes Ó, brusca a vista Cai nessa armadilha De que isso é ser artista Deu uma reluzidinha Logo pensa que é ouro Mas Raul já dizia Isso é ouro de tono Onde estão? Se a paz é ser tão perfeito Quero que é meu Contra a mão Renego a sismola Espero o mundo gira e passa aqui E aí E aí E aí I'm not even from me I'm from all the ground That embrace can end so Lonely said love Capture all retreaters of the trout From back there From back there Only laugh at were those who have never been there Life's better than one that peaches fire How to burn Only laugh at were those who have never been there Life's better than one that peaches fire How to burn Eu não sei lidar com restrição Esse negócio de sujeição Quebra minha dinâmica Sai de cima, não é forte O que salva é a botânica Comigo e ninguém É da minha natureza ser equilibrista Mas essa corda anda bamba demais A trilha abriu a facão Parmiou-se coração Mas ela passou a visão E me disse Minha filha, escute o seu olhar Epa, rei! Onde estão? Se a paz é ser tão perfeito Quero que é meu inteiro Contra a mão René, cueste, molesté O mundo gira e fé O mundo gira e passa aqui Onde estão? Onde estão? Onde estão? Se a paz é ser tão perfeito Quero que é meu inteiro Contra a mão René, cueste, molesté René, cueste, molesté O mundo gira e passa aqui